Tudo que ela quis eu dei Tudo que ela pediu eu fiz Por sua causa quase me arruinei E ela ainda acha que não é feliz Só peço a Deus que ela desapareça Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça Tudo que ela quis eu dei Tudo que ela pediu eu fiz Por sua causa quase me arruinei E ela ainda acha que não é feliz Só peço a Deus que ela desapareça Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça Eu não vivo satisfeito depois de tudo que fiz Ela não tem o direito de me fazer infeliz Já perdi a paciência Ela que não me aborreça Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça Tudo que ela quis eu dei Tudo que ela pediu eu fiz Por sua causa quase me arruinei E ela ainda acha que não é feliz Só peço a Deus que ela desapareça Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça Eu não vivo satisfeito depois de tudo que fiz Ela não tem o direito de me fazer infeliz Já perdi a paciência Ela que não me aborreça Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça 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 Essa mulher tem qualquer coisa na cabeça